Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Sim, meus amigos! Samurai Shodown está de volta e incrivelmente nostálgico! Depois de tantas reclamações aí pelo último título de luta conhecido da SNK, The King of Fighters, a SNK dessa vez apostou em um formato diferente de modelagem que agradou de cara todos os fãs da franquia de ninjas e samurais mais conhecida no mundo todo, principalmente pela galera das antigas, né? Samurai Shodown chega em junho deste ano, sem data certa ainda, e já é possível vermos no YouTube vários gameplays de uma build que aparentemente é uma beta, tá ligado? Poucos personagens podem ser escolhidos ali, pelo que deu pra perceber, mas desses poucos já conseguimos ver muito do que será aí esse novo jogo! Os cenários estão gritantes de tão lindos, cara! A modelagem, como eu falei, tá bem diferente e me agradou bastante! Lembra aquelas pinturas em Nankin, tá ligado? Olha aí! Bem bacana, né? Detalhes originais foram mantidos também nessa nova versão. Temos aquele icônico juiz, né, acompanhando as lutas que, cara, mano, eu adorava, achava muito divertido. Aquela disputa de poder que resulta em um dos personagens perdendo a espada também permanece. E a trilha sonora com flautas e batidas de tambor continua jogando imersão na cara de todo mundo, velho! É muito gostoso, você realmente... Pelo que eu pude ver, né, pelo que eu pude acompanhar, até porque já tem gameplay de quase uma hora na internet, eu acompanhei, vi tudo e, cara, parecia que eu estava jogando o mesmo jogo lá no Mega Drive de 1990. A imersão faz esse tipo de coisa, cara! Todos os personagens mostrados até agora, né, pelo que eu pude ver aí, possuem seus golpes clássicos e algo novo pra mim é um tipo de finalização, né, com barra de energia, onde a tela fica escura e se o ataque pegar no adversário rola aí uma ceninha bacana e tal. Eu achei bem legal. Os especiais também continuam existindo, cara. Pelo que conseguimos ver nessa build, teremos aí um modo online também pela primeira vez na franquia e isso vai ser bem interessante de se ver. Uma das graças, né, em jogar Samurai Shodown antigamente era chamar os amigos em casa, ligar o Mega Drive, o Super Nintendo e tal e mostrar aí as habilidades que a gente tinha com a espada, meu. Era bem divertido, porque diferente dos outros games da mesma época, né, Mortal Kombat, Street Fighter, onde você tinha ali poderes e tal, Samurai Shodown era mais pé no chão. Tinha também, né, ele tem sim personagens com golpes especiais, né, por acampar, mas você consegue jogar tranquilamente sem usar energia nenhuma, sem usar poder nenhum e como eu era criança, eu não sabia, né, fazer nada desses golpes especiais e tal, eu me divertia e me saía bem, cara. Jogando padrão esmaga botão, cara, é muito gostoso. De todos os games de luta, né, a minha experiência com o Samurai Shodown foi especial demais. Vale ressaltar, galera, que esse jogo, ele é um fanservice, tá, ele foi feito pra fã. Hoje, em um mundo onde os jogos de luta são focados em combos, velocidades sobre-humana e muito cuidado pra não ser pego, Samurai Shodown se diferencia, porque ele tá com a gameplay idêntica ao jogo original. Inclusive, discutimos sobre esse assunto no grupo de WhatsApp hoje, porque houve quem achou o game muito lento e tal. Mano, sinceramente, eu não achei. O jogo não é lento, ele é Samurai Shodown. Então, esse game é assim, galera. Quem não jogou lá na década de 90, início de 2000, não vai saber qual é, né, qual é o estilo original do jogo, cara. Então, às vezes, você tá vendo esse jogo que é totalmente diferente dos jogos de luta padrão, onde é pula e joga e vem e sobe e manda. Não, cara, você vai estranhar, então eu não vou te julgar por isso, tá? Mas, entregaram 100% da essência do que o jogo é. Poderiam ter mudado, deixado o game mais rápido, cheio de combo, etc? Sim! Com isso, poderiam até ganhar novos adeptos, né, a franquia. Mas o fato de não terem feito isso, meu, não me faz achar que o jogo é ruim. Muito pelo contrário, como eu falei, estão entregando uma experiência 100% idêntica ao game original. Como fã, eu adorei, eu adorei o que vi, gostei do resultado, do que eles fizeram com o jogo, né? E se é compra certa, não tenha dúvida, cara. Eu vou trazer muito disso aqui no canal. O meu personagem favorito é o Hanzo, né, o Shinobi e tal. E mal posso esperar pra ver o gameplay dele, cara. Embora já até dê pra ver, pra ter uma ideia, né? Já que os trajes do Hanzo sempre foram idênticos ao do Galford em todos os games da franquia. Mas, de todo jeito, eu tô ansioso pra ver. E você, qual o seu personagem favorito em Samurai Shodown? Me conta, cara, você jogava, você é da década de 90, que jogava muito, alugava muito esse jogo nas locadoras pra surrar seus coleguinhas em casa, velho. Eu era, e sim, eu quero ver esse game rolar no meu console. Deixa aqui o seu comentário, vamos discutir a respeito. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, O link pro vídeo que mostra aí quase uma hora de gameplay pra você que quer dar uma espiada, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu like aqui que ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também!